E hoje, telespectador e telespectadora, nós vamos mostrar a Girardi Materiais de Construção, a loja do centro, na Nereu Ramos. Venha comigo! Como ficou a nova Girardi Materiais de Construção? Ampla, moderna, remodelada e dando mais conforto, mais comodidade para você, cliente. Nós já chegamos aqui e encontramos quem? Essa figura, nada mais, nada menos que o popular conhecido como Fio, o Jamiro Girardi, o abençoado. Tudo bem, Gatti? Um prazer em receber a nossa loja. Então, vamos lá, conhecido aqui, para nós nos mostrar o que é o Girardi, com a loja que nós estamos tentando não modernizar, ampliar para ter mais tipo de mercadoria, mais espaço para os nossos clientes. O que nós queremos é que os nossos clientes cheguem aqui, se sentem à vontade, já chegam aqui, tomando um cafezinho e conhecer o nosso escritório aqui, a loja e saber que está em casa. E olha só, recentemente, ainda no ano passado, a porta de entrada era do outro lado, assim como o balcão para pagamento, né, Fio? Agora você mudou, trouxe para esse lado aqui. Eu acho que nesse canto ia favorecer mais o cliente do estacionamento e da frente da loja. Antes era o caso central. Acho que ficou bem melhor para o cliente porque facilitou mais o acesso à loja. A gente procura melhorar mais para favorecer sempre o nosso cliente. Eu vejo aqui, ficou moderno, inclusive a fachada, a fachada do caixa aqui, moderna, né? É, aqui ficou mais centralizado a seção do escritório, que já era tudo localizado. Você mudou o escritório? Mudou o escritório. Vamos, vamos, vem comigo. Vamos conhecer o escritório. Quando o cliente chegar aqui, ele já está intimado a tomar o cafezinho, do jeito que ele quiser, que é tudo por conta da casa. E por que você não ofereceu um café para nós hoje? Eu já vou oferecer um cafezinho para vocês. Então o cliente chegou aqui, tomou o café dele e se senta à vontade. Se ele quiser fazer cadastro, faz aqui. Se não, fica à vontade igual, porque nós somos do fio antigo, do fio de bigode. Olha aqui, olha aqui. Nós vamos entrar aqui no escritório. A Vanderleia, oi, tudo bem? Sou de bola. A Vanderleia é uma das mais antigas. Se a loja tem mais de 50 anos, a Vanderleia teria... Mas ela está com 20 anos de loja. Ah, está com 20 anos de loja. Mas a loja tem 50 anos? Tem 56 anos. 56 anos. E aqui nós temos a Bruna. É mesmo? Nunca? Nunca? Nunca. Em nenhum momento o Procon chamou. Em nenhum momento o Procon foi no Procon fazendo nenhuma informação de cliente. Então isso é matar, cobrar e moçar o pau. Porque para mim, te dizer um negócio desse de 53 anos, simplesmente a loja tem que ser honesta. Se não, eu estaria também entendo. E quem é essa moça? Aqui é a Bruna, que cuida a sessão de crediário e de cobrança, mas é gente fina, é light, trabalha só em expediente, agora está se formando em advogacia. Esse é o Eder, que faz a contabilidade da empresa. E aqui é a minha grita de férias. E aqui o escritório para pagamento e bater papo. Ah, aqui é o teu escritório. Aqui é o teu escritório, olha só. Ficou... Ficou só chegar. E aqui você também assiste ao nosso programa, né? Muito bem. E aqui? Aqui é entrega. Tem entrega. Estamos aumentando a loja aqui para fazer as entregas mais rápidas. Porque o que o cliente quer hoje, ele quer qualidade, preço, honestidade e atendimento rápido. Então nós estamos procurando fazer o melhor possível para o cliente. Agilidade. Agilidade, porque senão tu sabe o que nos pega, né? Então a congruência é grande, a gente tem que procurar sempre atender bem o cliente e ser honesto com o cliente. Retornamos agora aqui ao centro da loja para mostrarmos as sessões que agiraram de materiais de construção, Tem. Começamos aqui com o que é aqui, Girardi? Estamos na sessão de cubas, de pisos, da Deca. Todo tipo de assento, o assento que precisar a gente tem aqui. No lado, já estamos partindo para o lado dos metais. Nós temos as melhores marcas de mercado. Então aqui é louças e tudo, você vai ter cubas. E aqui agora? Aqui é os metais. Então você pode ver pelas marcas que nós estamos trabalhando de hoje em diante, há muito tempo já, só com qualidade. Do Col, Deca, Meber, produto que o cliente não compra e vem trocar no outro dia. O que nós queremos é sempre garantir a qualidade do produto que vamos vendendo. Então nós não queremos mais se estressar, nós queremos vender coisa boa, atender bem e botar confiança no nosso cliente. Muito bem, aí agora o Concato está mostrando, temos uma sessão aí, essas das utilidades lixeiras, enfim, filtro d'águas aí. E aqui é suporte para televisor, é isso aí? É, suporte para televisão, qualquer tipo de suporte para televisão. Você pode ver que a partir de R$ 39,00, suporte para 60 polegadas. Estamos aqui sempre para discutir qualquer preço, dão um bom desconto. Tem regadores aqui também. Aqui é a sessão de gama. É uma loja completa. É uma loja completa, sessão de ferramentas, chuveiro, luminárias, lustre. Então a gente tem o possível que a gente pode ter aqui até o momento para poder beneficiar o nosso cliente. Mas é que nem eu te disse, nós estamos tentando ampliar e trazer mais produto para dentro da nossa loja para que o cliente se sinta bem. Aqui que era a entrada, né? Antigamente. Aqui que era a entrada. A entrada antigamente. Olha só que linda essas luminárias. São diversos tipos, diversos modelos para você, com diversos valores também. Você que quer remodelar a sua casa, deixar mais agradável, mais aconchegante, mais bonita. Olha só, tem diversos tipos de luminárias aí. É, a gente procura sempre dar o melhor para o nosso cliente, que nem eu te falei, né? Então agora a loja não está lá tão estruturada, pronta, porque nós estamos em época de reforma. Estamos ampliando a loja. Então você vai ver que quando nós subimos o mezanino, nós estamos aumentando mais o espaço para poder expandir mais e expor mais as mercadorias que nós temos para vender. Mas a gente sempre procura o melhor. Olha, e voltarei a dizer, se o cliente não acha o que tem aqui, a gente vai buscar um preço, na qualidade e no bom atendimento. Olha só, telespectador e telespectadora, o que eu encontrei. Isso aqui é uma raridade, Jaleiro. A panela de barro e esse aqui... Você faz um peixinho, bacalhau, um molho, deixa lá, fica quente por mais de meia hora, bota o suporte. E é de barro, né? É tudo de barro. Isso aqui é tudo de barro. E as panelas, as panelas aqui, ó, também são panelas de barro. E aqui no lado nós temos as panelas de ferro, que é tradicional, a panela que todo mundo usa. Você vende também, olha aqui, ó, a panela de polenta, polenteira, R$ 69,00, está barato. E essas, olha só aqui, ó, para fazer um bife na chapa aqui, ó, né? Tem panela de... essa é de ferro, então, essa panela de ferro. E é pesado. É pesado. E o preço também está bem em conta, viu? O telespectador e telespectadora, a dona de casa que gosta de fazer uma comida na panela de barro ou na panela de ferro. É só visitar, então, a Girardi Materiais de Construção, a loja aqui do centro, na Nereu Ramos. E olha só também, produtos de limpeza. Produtos de limpeza, produtos de limpeza aqui, ó. Tudo de um bom preço. Pode comparar o nosso preço que nós estamos aqui para vender de um preço bom. E produtos de qualidade, né? Pode ver que... Aqui está ficando um shopping. É, isso aqui é o que nós queremos fazer, né, Melati? Porque o cliente vem aqui, se ele precisa do óleo que está aqui, se ele precisa de detergente que está aqui, se ele precisa do piso que está aqui. Para ele ver o que tem e levar já tudo uma vez só. Porque o nosso cliente hoje, o próprio povo, não tem mais tempo de pular de galho em galho. Ele quer chegar no lugar só, localizar a mercadoria dele e ir embora e tchau, tchau. Muito bem, olha só, telespectador. Não precisa. Olha só, telespectador. Produtos de limpeza. É... E nós encontramos aqui também, ó, agora, aqui é que está, as conexões lá naquela prateleira no alto, lá com o Cato. Temos as conexões de todos os tamanhos, todas as... Em cima de PVC nós temos as conexões. Em cima de PVC, parafusos aqui, depois, ó. Depois que ele mostrar lá, nós vamos partir aqui, ó. É para as porcas, parafusos, roelas. Você vai olhando no seu vídeo, tem tudo o que você precisa em um só lugar. Repito. Então, hoje, é aquilo que o Girardi, o Fio estava dizendo, o abençoado estava falando. É, você vai já na loja, na Girardi, materiais de construção. Você precisa de um álcool? Tem. Você precisa de um martelo? Tem. Você precisa de um PVC? Tem. Precisa de um parafuso? Tem. Precisa de uma panela? Tem. Quer dizer, tem tudo o que o cliente precisa. Aqui, ó. Cadeiras. Cadeiras. Cadeiras, banquetas. Saco de dormir, olha só. Suporte de climatizador. Por apenas R$ 19,90. Um ótimo preço, uma ótima qualidade. E o que a pisagem tem aqui. Suporte para climatizador, olha só. Mostra o preço aqui, Conkata. Só R$ 19,99. Só na Girardi, só na Girardi, materiais de construção é que tem, que você encontra isso. Lixeiras, lixeiras, lixeiras também práticas, modernas, bonitas. E aqui nós temos os discos, olha só. Disco para você fazer... Disco de arado mesmo, né? Esse é o campeiro. Esse é o legítimo, o campeiro. O forno dele é 3 em 1, você pode usar só o forno para assar. E já tem também o jirico junto. Você pode usar o jirico junto. Isso é 3 em 1. E essa aqui é a churrasqueira elétrica? É essa aí. Mas é no gás, olha só. Essa aqui também é a churrasqueira elétrica, funciona no gás. No gás, você vai caminhar. Essa aqui é uma churrasqueira forno. É churrasqueira forno e churrasqueira. Porque essa é uma pizzazinha, só liga o gás ali, bota a pizza aqui, vai caminhar com a esposa, faz uma sauninha, volta aqui e está pronta a pizza. E aqui você tira a grelha, bota o espetinho aqui, aço de churrasquinha, bota uma água embaixo. 100% não dá fumaça, só aquele cheirinho da carne. Esse aqui é o churrasco? Esse é o churrasco, esse aqui tu faz o churrasquinho. Também é forno de churrasqueira, tem as duas opções. Churrasqueira elétrica, não precisa mais gás, você pode ligar na luz. Essa não precisa gás? Essa aqui é elétrica. Tem tudo churrasqueirinho elétrico, com resistência atrás. É mesmo? Essa aqui, mostra essa aqui, eu me interessei nessa aqui. Porque essa aqui, olha, está mais sério com gás. É elétrica. Tá, não tem gás essa. Gasta muita energia? Um churrasco de uma hora vai gastar 70 centavos de luz. Isso nós pedimos garantir, para nós entramos em contato com a fábrica. A fábrica diz que um churrasquinho de uma hora, 70 centavos de luz. O carvão está 10 contos, tem a vontade de partir para o elétrico. Nós subimos as escadarias aqui e vemos de encontro no segundo piso. O fio chama de mezanino. Mezanino, mezanino. É uma área que a gente está apreendendo bastante para poder botar tanque, balcões, para poder expor melhor para o nosso cliente. Área de camping, estamos aumentando a loja aqui para trás, que está ainda meio bagunçada. Vamos caminhar aqui, vamos nos acompanhar aqui. Papel de parede para a decoração. Para a decoração. Asqueira, você parafusa ela na parede, bota um punhadinho de carvão, tu assa 10 quilos de carne, tranquilamente. Você não precisa estar, e bota a altura que você quiser ela. E a fumaceira? Não, não tem fumaceira, sai para o meu chaminho, é só de bola. E você usa como lareira. Então é dois, assim, mexa, esquerda e lareira. Aqui é só lareira. Lareira aqui. Então nós vamos mostrar agora aqui, as cias, pias, forno, fogões, tramontina, enfim, são... Temos todos os tipos de cuba da tramontina, tanque... O que precisar da tramontina, nós temos toda a linha de inox da tramontina. Muito bonita essa aqui, hein? Chega... E aqui então, esse é o mezanino que aqui daqui uns dias vai estar tapado, coberto de mercadorias. Prontinho. Nós temos toda a linha de cuba e de pia e tanque inox da tramontina. O que você precisar em tramontina, tu vem aqui no gerard que tem. E é claro, nós não falamos que o material grosso também, na gíria popular, vocês têm, que é o cimento, o cal, a areia, os tijolos... É, brita, ferro. Nós temos, para resumir, nós temos da sapata até o telhado. E olha só, o melhor preço de forro de PVC está na girard. Quer ver só? A barbada, a promoção, é para você agora, que está nos assistindo, telespectador e telespectadora, e está precisando fazer uma forração na sua casa, enfim, uma divisória, o que você quiser. Só, sabe quanto? Fala, Fio. Está até o dia 30 de janeiro a 8,99, depois passa para 9,89. Está muito barato, está muito barato, só por causa do programa, 8,99. Algo mais que você gostaria de colocar aqui para o nosso telespectador? Não, eu queria dizer aos telespectadores o seguinte, que a gente está vendendo a loja, como eu falei antes, para poder melhor atender o cliente, e dizer que estamos aqui disponíveis para a hora que ele precisar de qualquer coisa, se precisar de algum produto fora de hora, é só entrar em contato com nós, que nós moramos aqui atrás da loja, e ele que não fica com problema em casa, porque ele procura nós, que nós solucionemos. Não tem hora para nós atender o nosso cliente. O que ele precisar, é só vir aqui que nós atendemos. Se a loja estiver fechada, vai aqui na nossa moradia, e nós vamos abrir na loja para solucionar o problema dele. Muito bem, nós mostramos então, a girar de materiais de construção da Nereu Ramos. São imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.